E durante a Expo 2016, o Hoje Sábado entrou no Camarote Brahma, onde o SBT Interior tem um espaço privilegiado. Mais uma Expo, um camarote super especial dentro do Camarote Brahma, para receber os amigos, os parceiros. Estou muito feliz, hoje é a abertura da Expo, casa cheia, muito frio, estou sentindo falta na minha toca, mas muito feliz. Todos aqueles que estão expondo, eles estão assim de uma forma diferenciada, querendo fazer algo novo. E essa inovação é o que está chamando a atenção da Expo. Fico muito feliz, porque a Expo, a gente já tem essa grande tradição, a região toda junto com a gente. Isso é bom demais, a gente tem que curtir e trazer toda a nossa região para cá. Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora da raiva, naquele segundo eu pensei que ia até... É uma parceria que o SBT fez junto com a Ambev, com a Brahma, mostrando a força que o SBT tem, como as grandes empresas nos enxergam. E é um espaço privilegiado para os nossos anunciantes, para os nossos parceiros. É o melhor lugar da peça, numa das melhores peças do estado de São Paulo, já está aí no ranking ali das melhores do estado e do Brasil. Quer dizer, estamos no lugar certo. Estamos no lugar certo, no momento certo, com o show certo. Você está chegando aqui na Expo, a nossa turma, pela primeira vez. Primeira vez, estou achando ótimo, cara. Está incrível, lotado. Vamos começar o show agora, inclusive, vamos curtir. Porque, cara, os camarotes tem que curtir bastante.